com bocas e pés. São pessoas especiais que fazem lindas artes, que pintam apenas com os pés. Vamos mostrar isso pra quem tá em casa? O Bruno vai acompanhar a gente aqui, ó. Desse outro lado tem, por exemplo, o Jadir e a Luísa, que estão trabalhando nesse exato momento. Olha lá o Jadir, ó. Tá pintando com a boca, né? Você pode, obviamente, chegando aqui na Fearte, ter acesso a esses quadros, ajudar o trabalho desse pessoal. E me conta uma coisa, Marili, desde quando? Tá começando a partir de hoje, vai até quando a Fearte? Certo, a feira começa hoje, vai até o dia 27 de maio. Os nossos horários serão de segunda a sexta, das 14h às 22h, no sábado, das 11h às 22h e no domingo, das 11h às 22h. Poxa, uma pena, viu, gente? A gente teve um problema no nosso ao vivo ali, um problema técnico, mas só reforçando pra você, a Fearte é daquelas feiras, assim, que mesmo que você não tenha aí muita grana pra comprar, pra levar alguma coisa pra casa, vale a pena conhecer pelas diferenças ali culturais entre os países que estão demonstradas no artesanato, tá bom? E nós vamos agora pras outras dicas de diversão aqui na capital. Daqui a pouco, o trio Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo apresentam o grande encontro no palco do Teatro Positivo. O show começa às 9h15 da noite e os ingressos estão à venda a partir de R$ 80,00. Amanhã, o grupo Biquíni Cavadão desembarca em Curitiba e se apresenta também no Teatro Positivo. E sobem ao palco às 9h15 da noite e os ingressos custam a partir de R$ 50,00. E pra encerrar o domingo, o youtuber Felipe Neto apresenta a MegaFest no Teatro Positivo. O evento começa às 6h da tarde e os ingressos estão à venda a partir de R$ 50,00. Muito obrigado! Bom, e não é só isso não, viu? Aqui no nosso portal Massa News, você confere as melhores opções pra curtir o fim de semana e aproveitar, inclusive, o friozinho curitibano que eu já conto pra você, viu? Acesse lá e aproveite. Bom, ontem nós mostramos o protesto de parentes e de amigos da estudante Andriele Gonçalves Silva, que está desaparecida há 10 dias. Durante essa manifestação em Morretes, o repórter Ricardo Pereira conversou com a primeira companheira do policial militar, Diogo Costa, ele que é o principal suspeito pelo sumiço de Andriele. Ela revelou que foi ameaçada por Diogo e mais. Uma fotógrafa também disse que o policial a procurou pra intimidá-la depois que soube que ela tinha feito um ensaio com Andriele. No ano passado, Andriele fez estas fotos. Amigas afirmam que ela estava se sentindo pra baixo e decidiu fazer um book. Queria se sentir bonita, valorizada. A questão é que o PM não gostou nada dessa história. Ele me mandou uma mensagem no meu WhatsApp que ele queria as fotos dela. Como eu vi que ele estava muito incessante querendo as fotos, o que eu fiz? Eu peguei e dei uma embalagem pra ele com outro CD que não tinha foto nenhuma dela pra ele parar de ficar me procurando. A gente encontrou aqui a Maria Eduarda. Conviveu com o Diogo por um ano e meio. É mãe do filho do Diogo. Como que era o teu relacionamento com ele? Relacionamento com ele no primeiro e segundo mês, ele era uma pessoa totalmente diferente. De uns três meses em diante a coisa começou a ficar diferente. Ele começou com ciúme, com uma obsessão mesmo. A gente sendo adolescente, eu tinha 15 anos, eu fiquei em silêncio, eu não contei nada pra ninguém. Bastante emocionada, a dona Cleusa já não sabe mais o que fazer. Fala onde está minha filha, pelo amor de Deus. Fala. Gente, eu acho que essa deve ser a pior sensação, né? Você não saber onde está a sua filha, né? Há mais de uma semana, desde o dia 8, gente, que essa garota tá desaparecida e ainda nada de pistas, tá bom? O SBT Paraná vai continuar acompanhando tudo isso. Bem, e com a criminalidade do jeito que anda, a insegurança das pessoas nas ruas, como está a crença dos brasileiros nos direitos humanos? Pois uma pesquisa tentou responder essa pergunta. Dois em cada três brasileiros acreditam que os direitos humanos defendem mais os bandidos do que as suas vítimas. É o que revela a pesquisa Pulso Brasil. Seria essa uma opinião precipitada? É uma opinião que, com falta de conhecimento, nós defendemos, em primeiro lugar, a sociedade no seu todo. No fundo, no fundo, o pessoal só pensa em relação ao outro, porque em relação aos seus próprios direitos, todos querem preservar. A pesquisa revelou também que falta esclarecimento sobre o assunto. Metade dos entrevistados disse que gostaria de conhecer melhor os direitos humanos. Talvez porque o tema não tenha sido abordado como deveria na escola. Infelizmente, a população tem uma percepção muito reducionista dos direitos humanos. E essa questão, a gente só vai inverter essa lógica, a gente só vai reverter com muito trabalho, começando nas escolas, com as crianças, com os adolescentes e com os jovens. O caminho é esse mesmo, é pela educação, para que eles tenham uma compreensão realmente do que significa direitos humanos. Bem, já que o assunto é direitos humanos, vamos falar da transferência de 115 presos que estavam na central de flagrantes. Eles foram levados para o sistema penitenciário por causa das reclamações de superlotação. De acordo com o Sindicato das Classes Policiais Civis no Estado, no começo da semana, 140 pessoas estavam em um ambiente que tem capacidade para abrigar apenas 4. Eles ainda classificaram a central de flagrantes de masmorra medieval. Foi encaminhado para a governadora Cida Borghetti o pedido de demissão do médico legista Daniel Coleman, do Instituto Médico Legal. Coleman foi formalmente acusado de fazer falsa perícia no caso da morte da fisiculturista Renata Mugiati, em Curitiba. O procedimento administrativo disciplinar apontou que o médico legista fez, na verdade, um laudo de exame de necrópsia com conclusão falsa quanto à causa da morte da vítima. Apenas o chefe do executivo pode assinar a demissão. Um ônibus de turistas foi assaltado em Foz do Iguaçu. Eles passaram por momentos de terror nas mãos dos criminosos. Houve perseguição e também troca de tiros. Os turistas estavam neste ônibus. Viajaram mais de 6 horas. Percorreram cerca de 200 quilômetros da cidade de Palmas até a fronteira. Segundo as vítimas, seriam pelo menos 10 assaltantes. O medo era que eles saíssem dali, tudo drogado, e atirassem alguém ali para botar mais medo. Estavam aqui 27 passageiros que foram acordados por três dos marginais, fortemente armados e encapuzados. Eles levaram bolsas, celulares e todos os pertences que conseguiram. Nem mesmo os travesseiros escaparam. Eles foram rasgados porque o que os ladrões queriam era dinheiro. Eles bateram, eles deram coronhada. Tem uma passageira que também eles colocaram o revólver na cabeça, ficaram o tempo inteiro com o revólver na cabeça dela. A equipe se aproximou para tentar a abordagem e os veículos já começaram a empreender fugas. E os ocupantes do Gol realizaram espalhos contra a equipe. A equipe reagiu e foi logrado isso em abordar esse veículo. Os indivíduos acabaram abandonando ele e se esconderam no matagal. Eu creio que teria sido pior se a polícia não tivesse aparecido. A alta do dólar reduz as viagens internacionais dos brasileiros. E Foz do Iguaçu também sente a queda dos turistas. O dólar comercial tem sido negociado a R$ 3,53. Só que o turismo, aquele que a gente compra nas caças de câmbio, flutua bastante. Em Foz, a média tem sido de R$ 3,78 para cada dólar. Agora, em grandes capitais, a coisa muda de figura. São Paulo e Rio praticaram preços de R$ 3,85. E em Belo Horizonte, uma das cotações mais altas chegou a quase R$ 3,90. Os efeitos da alta do dólar aqui na fronteira eventualmente atingem também o país vizinho, o Paraguai. Em Cidade do Leste, da última vez em que houve uma alta tão expressiva do dólar, vários comércios tiveram que fechar as portas e demitir também funcionários. E na hora de viajar? Escolher entre uma praia paradisíaca ou quem sabe Paris? Visitar Veneza ou Disney? Pessoas que optam pelos destinos internacionais, elas estão preferindo esperar um pouquinho mais. E hoje, em Foz do Iguaçu, autoridades assinaram um termo para liberar R$ 500 milhões em obras para o aeroporto e também para a rodovia das Cataratas, o principal corredor turístico da fronteira. As obras devem começar na principal porta de entrada da cidade, o Aeroporto Internacional. Além da ampliação, haverão mudanças na área de check-in, praça de alimentação e a instalação de fingers, no acesso às aeronaves, aumentando a capacidade do terminal. Ao todo, somados os investimentos, a estimativa é de R$ 500 milhões para obras de infraestrutura. Algumas dessas já estão liberadas e podem começar de imediato. Entretanto, algumas outras dependem de licitação. Nesse caso, as licitações envolvem a duplicação da BR-469, a rodovia das Cataratas, e da Perimetral Leste, para desviar o tráfego de caminhões do centro da cidade. A partir da contratação, acredito que em torno de dois anos a gente consegue concluir essa obra. Eu mesmo, como o primeiro secretário da Câmara, eu devolvi R$ 500 milhões ao Tesouro. E nós pegamos um pedaço desse para que essas obras corressem. Esse anúncio para a Foz do Iguaçu, enquanto corredor turístico, representa investimento na economia e no crescimento da cidade. Gera muito emprego também para a nossa região, para a Foz do Iguaçu, que tem na sua vocação o turismo. E o ministro dos Transportes também anunciou investimentos para obras no aeroporto de Cascavel. Foi assinado um protocolo de intenções entre o ministério e a prefeitura. Assim, a administração municipal pode fazer as licitações para a construção, então, do novo terminal de passageiros. Nesta fase, o governo federal participa com R$ 3,5 milhões e a prefeitura de Cascavel com R$ 1,5 milhão. Devem ser construídos um novo pátio de aeronaves e um estacionamento de veículos. Além disso, deve ser feita também a adequação do acesso viário e outros serviços complementares. No total, a obra está orçada em R$ 8 milhões. Falando agora da nossa economia, da economia doméstica, quem é que nunca saiu para comprar um item e voltou cheio de sacolas, hein? E este é o motivo do endividamento de muita gente, as compras por impulso. Você compra consciente ou por impulso? Mais por impulso. Às vezes eu não tenho dinheiro, ou tenho, é para outra coisa e eu vou e compro mesmo assim. Você evita gastar mais do que você ganha, por exemplo, no mês, assim, ou às vezes ultrapassa? Gasto mais. Quatro em cada dez brasileiros compram por impulso. É o que diz o Serviço de Proteção ao Crédito. Esse consumo impulsivo é uma armadilha que leva ao endividamento. De 100 milhões de brasileiros economicamente ativos, 60 milhões estão com seus nomezinhos no SCPC e no Serasa. O trampolim para o abismo tem nome. Cartão de crédito, né? Segundo item, cheque especial. São as linhas de crédito mais fáceis que hoje as pessoas têm no mercado financeiro. E isso tem um custo pesado. Para você que é impulsivo e quer mudar de vida, lá vão algumas dicas. Analisar, se ponderar. Mas, na maioria dos casos, 10 dias depois, 15 dias depois, ela acaba esquecendo aquele bem. Segundo item, se ela já se conhece, fala, acho tudo muito bonito isso, mas para mim não funciona. De fato, é deixar o cartão de crédito em casa, deixar a salinha para ela não ter acesso. Você já ouviu falar num alimento que é considerado a cápsula da saúde? Pois o Negócios da Terra de amanhã vai mostrar qual é. A Elisa Rossato traz para a gente os destaques do programa. Olá, tudo bem? Amanhã nós vamos mostrar o cultivo da noz pecan, que além de nutritiva, é lucrativa para o produtor. Conheça o agricultor que trocou a roça pela confecção de facas artesanais. Tem também a rotina dos tratadores de animais, os efeitos da estiagem e a receita da paçoca de carne. Não perca! O Negócios da Terra vai ao ar em Curitiba e região um pouquinho mais cedo, às 8 horas da manhã e nas outras cidades do Estado, às 8 e meia. Prepare o agasalho, depois do intervalo, as informações da Frente Fria que está chegando ao Estado. Boa noite, gente, aqui do Facebook. Tudo bem com vocês, pessoal? Gisele Rosa está por aqui, Dudu Vox também. Boa noite, Dudu. Xirra e Junqueira, Bruno Silva falando. Eu compro por impulso. Esses dias eu só queria um tênis, fui na loja, comprei e vi umas camisas bonitas também. Saí de lá com tênis, duas camisas. Pois é, Bruno Silva. É isso, né? Quem nunca, né? Quem nunca. Douglas Mesuraro, gosto muito do jornal. Tudo que acontece aqui eu amo. Mesmo esses dias estando longe, eu vejo a live depois que eu chego do trabalho. Que legal, Douglas. Valeu. Obrigada por contar aí pra gente. Câmera 2, estamos voltando. Daqui a pouco começamos mais. Promoção Mês das Mães na Iceia. Seja qual for o estilo, a Iceia tem todos. Sofá, canto, retrátil e reclinável. Conjunto 3 e 2. Ou sofá, 3 lugares, várias opções. Um brinadores, consulta, respostos e sério estofado. Ué, por que será, hein? Atendimento aos domingos. Tá bom. 7 horas e 34 minutos, estamos de volta. O tratamento de pacientes com câncer exige cuidados extras em casa. E pra ajudar quem auxilia essas pessoas, um projeto chamado Tratamento em Foco traz vídeos na internet com muitas orientações. Os vídeos estão disponíveis na internet e trazem dicas, orientações e cuidados sobre alguns procedimentos que ainda precisam ser feitos em casa depois que o paciente recebe alta. Neste, por exemplo, especialistas falam sobre os cuidados com a higiene na hora de preparar a alimentação por sonda. Antes de começar a lidar com qualquer uma das dietas enterais, é muito importante cuidar da higiene. Ela pode consultar a qualquer momento, repetir, voltar e tirar a sua dúvida de como fazer uma higienização, de como preparar um alimento. A ideia foi viabilizada pelo projeto Padrinhos Encantados do Disque Ingressos e a expectativa agora é que outros hospitais também colaborem com a produção de conteúdos. A gente oportuniza as pessoas a ajudar, então a gente tá entregando pra população toda essa doação que foi feita, que são os vídeos tutoriais. Se você tiver dúvidas, procure a equipe de saúde. Pessoal aqui de Curitiba e região, já percebeu que tá mais friozinho, principalmente depois que anoiteceu? Vamos lá pra fora então conversar com o Jairo Nascimento, pra saber, Jairo, qual que é a sensação térmica aí no Parque Barigui? São termos que é agradável aqui no parque, viu? Mas o que a gente pode falar nos próximos dias é que você não vai ter um resultado muito ideal, não, de temperatura mais quente, né? Na verdade, o frio tá chegando pra valer nesse final de semana. Pra você ter uma ideia, aqui em Curitiba e região, a temperatura pode chegar a 5 graus no domingo, é a mínima prevista e as máximas não passam dos 15 graus neste final de semana. Se você pensa que é só aqui em Curitiba e região que o frio tá chegando pra valer, você tá enganado, porque na região norte do estado, em Londrina, por exemplo, a mínima pode chegar a 7 graus nesse final de semana e também na região sudoeste, em Cascavel, a 5 graus. Agora, os campeões de frio no estado do Paraná, neste final de semana, é Guarapuava e também União da Vitória. Guarapuava pode chegar a 3 graus e União da Vitória, apenas 1 grau a temperatura. Pelo menos, segundo a previsão do CIMEPAR, não vai chegar geada por aí, o que pra alguns que trabalham com plantação, por exemplo, é uma boa notícia. Agora, a sugestão que a gente dá aqui no SBT Paraná é que você tire todas as blusas do guarda-roupa e cobertores extras, porque vai esfriar pra caramba, Thaís. Vai sim, Jair. E aí, onde você tá, inclusive, viu, gente? Barigui é geladíssimo, né? Uma boa noite pra você, Jair. Até mais. Vamos agora a mais detalhes pra você aqui da nossa previsão. Fim de semana mesmo em quase todo o estado, de frio e também de muita chuva. Amanhã na capital, a chuva deve vir no período da tarde e a máxima chegar a apenas 20 graus. No domingo, se agasalhe, o dia já amanhece com muito frio, mínima de 6 graus pro domingo e não passa a máxima dos 16. Já na segunda-feira, você que sai cedinho de casa, não esqueça o agasalho não, o casaco, porque o dia vai ser ainda mais frio, mínima de 4 graus, máxima de 18, mas ainda bem que a gente vê um solzinho por aqui, né? Pelo interior do estado, temos também um sábado chuvoso. Em Paranaguá, Ponta Grossa, Londrina e Uboarama, a máxima amanhã não passa dos 25 graus. Já em Foz do Iguaçu, que nessa semana bateu aí os 30 graus, já a partir de amanhã, não deve passar dos 20. E depois do intervalo, os robôs que ajudam a salvar vidas. A Lê Pedroso falando, Thaís, é aquela sopa da cumadre, que delícia, Lê? Coisa boa, viu? Essa é a minha cumadre demais. Cheguei em casa ontem, ela já estava lá com meus filhotes, lá preparando uma sopinha super gostosa, eu adoro. Com friozinho vai bem, né? E um vinho também. José Pantaleão, boa noite. De Campos, Elísio, Maringá. Tarsiana Estevam Pereira, de Londrina, tudo bem contigo, Tarsy? Paulo César Ramírez Almeida, olá, boa noite. Shirley Junqueira, boa noite, Thaís, sua lindona. Boa noite, Shirley. Douglas Mesurário, dando uma reclamada aqui do tempo, precisamos de chuva e não de mais frio. Frio nem chegou, Douglas, nem fez frio ainda. Curitiba, pelo menos, está tranquila ainda. Ricardo Raimundo, boa noite, Thaís. Depois de dois meses, estou aqui de novo. Então, Ricardo, vem aqui e fique com a gente, tá bom? Fábio Serra, qual seria a sua reação ao ficarem frente a frente com o Silvio? Essa fã mostrou muito bem o que algumas pessoas fariam. Fábio Serra, está falando... Ah, vírus, está bom então. Gil Tavares, boa noite. Um final de semana abençoado para você. Everton Amâncio, Thaís, estou ligado no SBT Paraná, em Alagoas. E aproveitando o calor. Coisa boa, né? Calor em Alagoas, beijo para você, Everton. Ivanise, minha vizinha, um abraço para você e todos os pequenos. Obrigada, Ivanise, para os seus pequenos também. Douglas Santos, boa noite. Aqui, 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 aqui. Vamos lá, subindo. Fale, Burigo, só um pouquinho, gente. Ah. 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 Tá bom então, tá bom então. Editor-chefe pedindo para eu dar uma aceleradinha por causa do tempo. Henrique Fernandes, boa noite. Aqui mesmo na três, tá bom. Na dois, tá bom. Dois então. De Minas Gerais, o Fábio Locutor. Grande abraço, Fábio. Estamos voltando aqui já. Vinte segundos. Bom final de semana para o Anilton Oliveira, para o Henrique Fernandes e para o Maicon Bianchini. A partir de R$ 249,00. E o primeiro pagamento, só para setembro. Escolha a sua seleção e venha para a Decor8, a loja que revolucionou o mercado de imóveis em Curitiba. Uso de robôs tem aumentado a precisão dos especialistas, dos médicos. O Hospital Erasto Gertner em Curitiba é um dos quatro do Brasil que fazem os procedimentos. Saúde e tecnologia estão juntas. A cirurgia robótica é uma opção para os médicos e pacientes no Hospital Erasto Gertner em Curitiba. Com tecnologia. Neste sábado, a doutora Audrey fará a centésima cirurgia robótica. Nós conseguimos desenvolver um programa que envolveu muitas pessoas simultaneamente. E uma força-tarefa mesmo. Então, isso faz com que a gente seja um serviço de referência. O procedimento tem muitas vantagens. Ela te permite incorporar outras tecnologias que melhoram o controle, por exemplo, de sangramento. Outra vantagem da cirurgia minimamente invasiva está na recuperação. Os pacientes conseguem ficar até 70% a menos do tempo internados. Isso significa mais qualidade de vida e mais rotatividade nos leitos hospitalares. Essa cirurgia foi transmitida ao vivo para este congresso em Curitiba, onde especialistas estão conhecendo mais possibilidades de salvar vidas com o uso da tecnologia. Esse congresso é para a gente discutir aquilo que há de mais moderno nas técnicas minimamente invasivas, tanto em laparoscopia como em cirurgia robótica. O SBT Paraná vai ficando por aqui. Para você, um ótimo fim de semana. A gente se vê na segunda. Tchau, tchau. Pessoal, tudo bem, gente? Gente, Gisele Rosa falando robô sensacional essa tecnologia. É isso mesmo, gente. Neiva de Praia Grande está assistindo a gente. Ela é paranaense. Neiva, um grande abraço para você. Pessoal, hoje eu tenho aula agora à noite, tá bom? Eu não vou poder ficar conversando com vocês, tá bom? Tenho que estudar um pouquinho. Mas na segunda-feira estou aqui para bater um papo com vocês na nossa live e também para fazer o jornal. Tá bom? Grande beijo para vocês. Aproveitei bem o fim de semana. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.